E sempre preparada A gente vai ter que ir embora Quando me matou na minha casa Vai, causa do que não mais deixou ela esse E então entra ganada Vai, relaxa que é essa noite Então vem, então Então se você vai ter que ir embora Eu preciso do que o pai se arrependa Fica fobeta A gente concentra Vai, que me senta Mas deve tudo Cadê o gritinho da Javotana de presente? É desse jeito, hein? E gente É da putaria que elas querem Então paga mais ou menos assim, ó Pra eu ir embora E aí, meu! Não quer que tô, mulher? Peruta, peruta, peruta! Goal, 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 goal! Goal, 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 goal! Já que tô que a cachorrona, o céu, o céu de vai! Toma, 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 a noite toda, vai! Toma, 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 a noite toda, vai! Então se pega de jeito e de java na cama De jeito e de java na cama Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda E o meu nome aqui? Que rapido? Que rapido? E aí Alexis, rapidamente, tá ouvindo o doido? E aí Alex, rapazes ela já finge presente, rapazes ela de roda de fogo presente, rapazes ela da Coreia presente Vamos juntos, rapaz ela que tem o seu aí E aí gente, vou contar um fato, ela mandou um áudio pra mim dizendo assim ó Não quero nos verdadeiros Não quero nos verdadeiros Pra pesar, galera O meu Deus acabou, porra Kissami diz Vou te falar a verdade É querendo E quando ódio pra mim Não quero nos verdadeiros Não quero nos verdadeiros E aí E aí Quem tem amiga safada dá um abraço nela aí Quem tem amiga piranha dá um abraço nela aí Quem tem amiga galheira dá um abraço nela Preste atenção, preste atenção Essa aqui é o seguinte Quem tiver amiga raposa, aplauda pra ela E desacila Raposa Seu vindo Seu vindo Seu vindo Seu vindo Seu vindo Seu vindo Na tua dia da semana Ela tá dando aborado Tá dando aboradinho Seu vindo Seu vindo Quem tem amiga Quis que coluffo De saudade Seu vindo Primeiro Seu tma Começa E é muito íntimo, Zorica, gostei de formar calor E pra não trocar seu número